Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim comigo também está tudo bem. Vamos levando, né? Bem-vindos ao canal Ledazane. Hoje eu estou aqui para mais uma receita. Eu vou fazer um macarrão com queijo. É, fica uma delícia esse macarrão numa panela só. E fica muito saboroso. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Venha fazer parte da família Ledazane. Deixe aquele joinha aí e ative as notificações para não perder nada, tá bom? Um beijo no coração de cada um. Aí para essa receita hoje, eu vou usar, ó, um quilo de carne moída. Estou usando patinho. Pode usar a carne da preferência. 500 gramas desse macarrão aqui, ó, rigatone. Eu vou cozinhar ele por 5 minutos daqui a pouco, tá? Estou usando, ó, 2 tomates cortadinhos e 1 pimentão vermelho. 3 dentes de alho e 1 colher de sopa de azeite. Sal a gosto. 1 colher de sopa de coral. 1 colher de chá de chimichurri. É um temperinho para a própria carne, que fica um sabor delicioso. E 1 cebola. E 200 gramas de mussarela. Eu vou colocar ali na panela. Já está aquecendo aqui. Vou colocar o alho. Nós vamos colocar essa carne aqui, para formar um molho bem gostoso. Para a gente fazer o nosso macarrão. Vou colocar ele e a cebola. Ó, vou deixar dar uma fritadinha, para pegar o sabor nas outras coisas. Só assim. Fica muito saboroso esse macarrão. Agora que murchou um pouquinho, eu vou colocar aqui, ó, a carne moída. Aí depois que eu colocar aqui, não vou mexer nela mais não, tá? Eu vou tampar a panela. Vou colocar, ó, esses temperos aqui. O coral. O sal. E o chimichurri. Aí eu vou deixar aqui, para formar aquele molho gostoso, bem suculento. E eu mostro para vocês como que ele fica delicioso. E o sal a gente vai corrigindo, tá? Aí, meus amores. Olha como que ficou o nosso molho, olha. Bem, ó, cremosinho. Aí eu esqueci de falar, eu coloquei aqui também, duas colheres de sopa de vinho branco, tá? Para dar um sabor especial aqui nesse molho. Agora eu vou jogar aqui, a massa. A massa, eu cozinhei em cinco minutos, tá? Ó, aí eu vou misturá-la todinho aqui, bem misturadinho, para ficar bem misturada ao molho. Olha que lindo que fica, olha. Ficou uma maravilha essa, essa panelada de massa com esse molho aqui. Um show de bola, hein? Eu vou colocar aqui também, ó. Um pouquinho de tempero verde, ó. Cebolinha que eu estou usando, tá? Ó, vou misturar bem, tá? Aí, meus amores. Eu misturei bem misturadinho a nossa massa aqui. Agora eu vou cobrir aqui, vou aumentar um pouquinho o fogo. Vou colocar aqui o queijo por cima, ó. Vou cobrir aqui tudo com o queijo. Ó. Assim mesmo, ó. E vou fechar a panela. Ó. Bem... Bem forradinho, ó. Esse queijo que vai dar um sabor especial aqui nessa... Ó. Eu vou agora fechar a panela e deixar cinco minutos pra esse queijo derreter. E está pronto o nosso delicioso prato de hoje. O almoço completo numa panela só. Aí eu mostro pra vocês o final, tá bom? Aí, pessoal. Passou os cinco minutos. Agora eu vou retirar a panela do fogo. Passá-la pra aqui. E vou destampar pra vocês veem que luxo que fica esse macarrão, ó. Ó. Um, dois, três e... Olha! Mágica! Olha, gente! Olha! Olha! Olha que delícia que fica esse macarrão. Eu só não vou provar porque, olha só, que salve fogo agora. Mas, com certeza, está uma delícia. Obrigada mais uma vez, tá? Sejam sempre bem-vindos mesmo. Gratidão segue por vocês. Deus abençoe imensamente cada um de vocês. Esse foi mais uma receita que eu trouxe com muito amor e carinho, como todas que eu faço. E agradeço de coração. Um feliz dia das mães pra vocês. Sejam felizes e que Deus permaneça sempre nos lares de vocês. Deixo aqui meu abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. E até o meu próximo vídeo. E tchau! Tchau! Tchau!